E esse é o repertório novo do Santana E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Fica tranquila que eu vou deixar ser terminada Mas antes disso eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bada salta de mim Ah, e pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera sem bijar Eu não sou desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no mar desce o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no mar desce o coração pode voar E aí É terminar Mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bada salta de mim Ah, e pode ser que eu leve a sério o fim Escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera sem bijar Eu não sou desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no mar desce o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no mar desce o coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim E aí Quer terminar Mesmo assim Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com a mão O seu sutiã E ao lado seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não tá legal Não é do pau Queria pelo menos Uma réplica de você Pra matar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Exatamente igual Que a minha fé me reconhece a digital E que é a original Que é a original Que é a original Que é a original Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com a mão Com o seu sutiã Com o seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não tá legal Não é do pau Queria pelo menos Uma réplica de você Pra matar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha fé me reconhece a digital Que é a original Que é a original Que é a original Que é a original Queria pelo menos Uma réplica de você Eu vou levar pra te esquecer Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital Que é a original 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 Quando não te responder Ou quando só falar Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando não te responder Ou quando só falar Tô bem Tô bem Quando eu fizer sofrer Tô bem Quando eu fizer sofrer Tô por prazer Vai se arrepender Vai se arrepender Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se viro a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no ovo Deixando a vontade de sentir seu corpo de novo Eu sei que filme quieto só não abre o jogo Teu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Teu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no ovo Deixando a vontade de sentir seu corpo de novo Eu sei que filme quieto só não abre o jogo Teu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Teu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Teu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Teu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija, quando a sua língua deixa a minha língua presa Pra bater no paredão e pra bater no coração, esse é o repertório novo do Santana Que coragem você tem de ligar a essa hora, fazendo essa voz chorosa, cê acha que eu sou idiota? Se eu já te amei, a resposta é sim, sofri por você, claro que eu sofri, teve que doer Pra ficha cair e eu te esquecer Se depender da minha boca, cê não beija mais, se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais, se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós quando eu te esqueci Pra bater no paredão e pra bater no coração, esse é o repertório novo do Santana Se eu já te amei, a resposta é sim, sofri por você, claro que eu sofri, teve que doer Pra ficha cair e eu te esquecer Se depender da minha boca, cê não beija mais, se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais, se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais, se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós quando eu te esqueci Me mostra que sabe falar a verdade Pelo menos duas vezes, já tô sabendo os mínimos detalhes Dessa sua eternidade, eu não quero agredir Até o fim, cê vai negar Quem não me enganou, desde o primeiro instante Quem garante? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você comigo? Em nome de JS Studio Pra bater no paredão e pra bater no coração Esse é o repertório novo do Santana Me mostra que sabe falar a verdade Eu amo menos duas vezes Já tô sabendo os mínimos detalhes Dessa sua eternidade, eu não quero agredir Até o fim, cê vai negar Quem não me enganou, desde o primeiro instante Quem garante? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com o desconhecido? Será que você já foi você comigo? Sai de mim, ó tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Vai se imagina que eu vou da corda Põe na boca um cano de humor Que me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de saudade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de saudade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou da corda Põe na boca um canudinho Morde e me olha Me convida pra ir embora Me convida pra ir embora Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de saudade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de saudade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de saudade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Louca de saudade do seu nego Contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar E aqui bateu saudades da gente, né? E aí veio correndo me amar Depois que perdeu aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa Igual nosso encaixa É porque eu ainda sou teu amor 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 Esse é o meu amor Esse é o repertório novo do Santana Tentou lutar contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar E o coração cansou de apanhar Depois que perdeu Depois que perdeu aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor Que aquele calor, que aquele amor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa Igual nosso encaixa É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa Igual nosso encaixa É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço encaixa Igual nosso encaixa É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias, noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passos pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passos pra viver o resto dessa do seu lado Em nome de JS Studio Pra bater no paredão E pra bater no coração Esse é o repertório novo do Santana Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passos pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passos pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Passos pra viver o resto dessa do seu lado Passos pra viver o resto dessa do seu lado